O melhor player de Valorant Overall? Ah, mano, sei lá, talvez escolha esse MWZera hoje? O melhor? Tem muita gente boa, velho. Muita gente muito, muito boa de noção e habilidade e mira, tá ligado? Partida encontrada. Achou! Oh, mano, eu vou brincar, hein? Realizada? Vou de reinezinho, hein? Agora. Por que que você tá de reina? Alô? Falou comigo? Como assim, mano? Pô, Tichinha, você só joga de reina, velho. Como assim, mano? Eu só não joguei de reina no passado porque o MW roubou, velho. Porque a reina é forte demais. Entendi, entendi. Ah, eu não sabia. Eu esqueci que esse era teu pick secreto, velho. É, eu jogo de cypher só pra brincar, entendeu? Ah, tá. Foi mal, foi mal. E aí, qual a boa cypher fazer pra nós aí, ô? Ah, cara, vocês preferam que um cypherzinho do Tichinha, uma Killjoy meio cansada ou uma Sage, mano? Mano, o que você for melhor, velho. Vou lançar o cypherzão do Tichinha, mano. Ah, esse Tichinha é bom. Aí é responsa, hein, mano? É responsa, porque o cypher do Tichinha é bom, mano. Sim, agora é responsa. Eu vou, eu vou, eu vou, mano, tá punindo aqui os seus erros, hein, mano. Vou tá controlando. Já tô tremendo aqui, já, a mão aqui no mouse. Eu não vou pegar o cypher, não. Eu pego, o cypher pega. O cypher pega, o cypher é do cypher. Pera aí, nego, vou bangar. Sai, tá aí, nego, é passada. Paguei, paguei. Tá pra esquerda. Pra esquerda, faz dinheiro. Não, história, história. Cinco balas. Nossa, tem dois que ir indo. Brinho, Yaro, tudo e mais um pouco aqui, velho. Não deu pra ver nada, velho. Olha, engraçado, a minha sense na smurf, ela parece que é maior. Do que na... Fica pra fora da smoke, fica pra fora da smoke aqui. Eu vou stunar esse cara, prepara pra comer ele. Estune, estune. Duas garagens. Duas garagens. Tem mais um garagem, Jet. Mais um garagem, pai. Já desceu. Eu tô aí embaixo, Tisha. Garagem. Vem ter pegou aí, velho. Valeu. Tirando na smoke. Céu, céu, B tem. Boa. Céu, B. Ai, eu sou mais um, mais um. Ela morreu. Calma. Tem mais um aí, mais um aí, mais um aí. Vou bangar. Céu, céu, céu. Caiu pra direita. Fugiu, fugiu. Quer uma bang pra cê passar ou, Pato? Não, ainda não. Figo de rampa pra direita. Vem contigo, Pato Shovski. Vou bangar. Atrás. É, PV. Ela me deu a H esse varado. Aham. Acorda, acorda, acorda. Ai, merudo. Não é muita merudo. Pichei na cara dele, mano. Boa. E o Cypher agachando, já achei que era o Tixinha já. Falei, não agacha, Tixinha. Nossa, eu mudei a senso. Tá louco, tá louco. Eu mudei a senso mais baixo. Eu tenho o costume de apertar o CTRL, mas... Meu Deus, tá dando a smoke, Cypher. Já valorou pra caralho o Gachaya. Sim, ele me deixou com 80 de vida. Ó, ó, barotei, barotei. Me deixa jogar. O Adelbeck, o Adelbeck. Ele te viu, cara. Ele te viu, eu acho. Ah, viu, viu, viu. Mano, dá pra expletar, bora expletar, bora expletar. Bora, 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 bora. Rampa, 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 rampa. Tem rampa, tem... Fato, fazê uma olhada aqui pra base? Tem? Quase não tem, não tem. Mano, eu vou botar esses caras aí na cintura. Cala a boca. Tá com o céu. Boa, chata. Que isso, Tixinha? Você está muito quente. Mano, eu falo pra vocês, quando eu jogo de Killjoy, eu fico mais confiante pra dar as play. Pegar de Cypher, eu só quero pôr fiozinho, câmera. Eu sei como é, velho. É, 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 é foda. Aí, tipo, eu tenho muito mais frag jogando com esses duelistas do que de Cypher. Aí, fica difícil. Vai tomar, bora. Minha da esmota. Celo, dois, dois, dois. Pegou. Dois, Diang. Mas tem um aqui, tá? Ai, ai, tomou no... Só flu, só flu, Costa. Eles vão temer... O mundo meu. O que que é isso, pô? Fudeu, fudeu. Mano, os caras estão na maldade de novo assim, velho. Ah, velho, você tá me bugando muito com essa reina aí. Desculpa. Acho que ele tá dominado bem aí ainda. É. A bang da reina tira o robôzinho da Killjoy? Rusharam a, rusharam a, rusharam a. Bora entrar bem então, mano. Bora explodir essa B. Vamos explodir C.A., vamos explodir C.A., deixa a reina aí. Cortando a visão. Pilar, pilar. Tem um aqui, é dele na esquerda. Bob, Bob. Ai. Mais um pilar, mais um pilar. Já dá do meu way, velho. Eu vi. Pera, pera. Passou, passou o par down. Boa, pato, perdemos. Não sei, você é muito doido. Fez metade, metade. Filão. Mano, muito arriscado, velho. Eu quero fazer isso, mano. Isso aqui dá pra pular? Aqui, ó. O cara vem daqui, pula aqui, pula aqui e sai, tá vendo? Passou B. Passou B. Eu vou pegar de baixo aqui, peguei a pilar, peraí. Céu, é, bomb, bomb, pilar, pilar. Mano, eu tava tiltado com a torre. Aí eu sentei o dedo que nem um louco. Pular, cross. Boa, volta. Volta lá. Vou lá. Deixa eu dar um stunzinho também. Aí você vem aqui, ó. O cara avança. Aí entra isso aqui, ó. Dá pular aqui. Pular aqui. E dá a volta, sim. Eu não sabia disso, velho. Mano, eu vou me espitar. Perator aí. A gente só não tem smoke, mas dá pra vir no contato aqui. Opa. Tá lá no 3D. Mano, tá chegando o céu pra caralho, velho. Pode ter rampa. Chegou o céu. Não, passou CT. Dentro do bomb já. Tô mirando CT. Ah, vai. Brincando. Céu e CT. Deu dentro do bomb também, mano. Ultimo jogador vivo. Ah, que mentira que eu não dê HS, velho. Deu 80 de dano. Pera. Tem A. Porção no meio e não dá nem pra eu ver. Ai, ai, ai. Meu Deus. Todos no meio quase, velho. Eles podem vir em corda, né? Vem em 4 do céu. Pode, pode passar a corda. Não, aqui o Joy dropou seu 4 do meio. Passou, corta. Tem a reina. A gente tem outro. É bem mesmo? Já, já tá debaixo. Pode ter em cima ainda, Tiff. Subiu, subiu. Subiu agora. Correu, 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 correu. Tá rodando, rodando. Ai, sabia que ele me escutou, velho. Eu tinha certeza. Vai, que plantada. Ai, detesto o Jett, velho. Voltou. Mais um, mais um de boca. Nossa, tô com a parte 3 do céu. Ele jogou a mira pra minha cabeça, velho. Tem um pra B e dois pro meio, mano. Passar no céu. Um céu e o outro era a Jett da B. Jett deu 10. É, a gente é do Pilar, ela. Atrás do Pilar. Pilar com 120, velho. Eu acho que o do céu já tá pra tua direita, homens. Não tem, não. Fazer mateiro. Eu vou voltar pro céu B. Fake passo, será? Eu acho que sim. Isso aí é um elogio que... Fico até sem graça. Pelo jeito, pato. Pera aí, vamos. Todo mundo batendo no meio. Piscel, olha a corda. Olha a rampa, vou lá. Nossa, o teu homem é doidão. Olha a rampa. Olha, eu vou ultar, pato. Vou ultar, pato. Outra, outra, outra. Ó, a corda B. Entrou B, entrou B. B, B. Boa. Tem ninguém A, velho. Só vai bater meio E de novo. Pô, não tem trap B? Não, tô marcando só. Relaxa. Meu Deus. Spike. Passou rampa, passou corda. Passou corda rampa, passou corda rampa. Passou corda rampa, eu vi, eu vi. Já corri, meu filho. Ah, passou o céu. Foi esse que eu falei. Corda mesmo, corda mesmo. Vem na corda. Subiu o céu A. Ou tá na corda, eu não sei. Se eu morresse pra esse cara aqui agora, velho, eu merecia, velho, sério. Ah, eu não tenho. Os caras estão falando aqui que eu tenho o cara de ultado. Ah, passou, passou rampa. É rush aqui, é rush aqui. Ai, não consegui dar o meu E. Passou bomba. Bomba é rei lutada. O cara passou o céu. Rampa, rampa. Toma o H.S. Toma o H.S. O mó mel isso, cara. Eles vão temer. Ninguém me der. Ninguém me der. É aqui, é aqui, é aqui. Pulou e deixou, pode estar CT, céu. Tô com 20 de vida, rapaziada. Ah, beleza, viu, Jacobin. Tem um muito longe, velho. Eles tão segurando. Eles vão... O... Cortando a visão. Vou clicar, vou clicar. Vou clicar. Vou tankar, vou tankar o ultimo que der. Tá sozinho. Ai, velho. Eu já levou três. O cara se matou. Que que é isso, mano? Ah, já é. Jogão, mano. Uma saideria? Cypher louco, vamos. Tem meia. Tem meia. É o Fadding? É, é isso mesmo. Ah, é o Pato? Ah, é o Pato e o Nicolã. Ai, ai. Nossa, tem... De novo, o Nicolã, velho. Tem dois vo... Passa em passeio, já. Vem carregando. Vocês te cagaram, Harden. Double doors. Último jogador, filho. Não é. Ah, porra. Ah, não. Pode ser double doors de novo. Nossa, acabou comigo, velho. Peguei double. Tô terminado. Ah, lá, parada. Tem mais um frente da double aqui. Tem mais um. Vai entrar bem, vai entrar bem. Tá. Tá na B. Tem cura. Entrou, entrou. Nossa. Que isso? Mais um, deu. Dois, três vezes, três vezes. Spike plantada. Calma tudo, calma. Como é você? Como é você? Mata tudo. Onde? O resto é um inimigo. Ai, acho que ele é um jogador vivo. Periado, x. Jauro ativado. God. Que do plan de novo, mano. Que do plan. Boa, mata tudo. Jogou muito, mano. É areia? Cancela. Cancelai ult dele. Mas não fica preso na ult. Cancela ult dela já. Tem nada a meio, né, QSK? Vai cb ainda, mano. Cancela por de ult. O QSK tá avançado. Tirei a câmera da C. Um long. Rato, rato. Tá, bem lá. Tem um long ainda. Rato, rato. É do rato. Tem certeza que é rato? Era rato, rato. Era rato. Pode ter perdado coxinha. Tô marcando. Tô marcando se ela volta. Tá de coro. Ai. Mano, você começou a fazer barulho. Eu olhei pra trás, QSK. E aí eu tirei a mira, velho. Ah, o arraina é muito bom. Tomou a gente. Vou ajudar agora. O Joy tá no anel. Pode tentar um double? Ah, não tô tempo. Comer. Uma reina perto. Acharam meu. C, c. Passou um. Ah, perdi meus olhos. Ai, velho. Double doors. Não, não. Foi tipo, pra fazer. Gente, tem um lendo a 6 e um double doors. Tá, tem um letrado no meio, que é a Raze. Cê pode comer base. Cuidado, matar tudo. Arba na mão. Contando seu. Peraí que eu voltar. Peraí, matar tudo. Onde estão escondidos? Último jogador. Comer, né? Ele tá pra cá, não tá? Jáula ativada. Estou sem cargas. Certo, é um inimigo. Ele tá double doors. Ah, velho. Nossa, o bagulho não se botou, mano. Não, era o que ativar. Era a bomba. Ah, tá. Inimigo a missa. Fica carregando. Igual ele, que esse cara. Igual ele. Ah, double doors. Peguei, peguei. Eu recuperei a spike. Meu inimigo. Mais um, mais um. Mais um pro A. Mano, corre, como B pro A. Só ele, só ele. Boa, boa. Não morre, não morre. Tá aqui, tá aqui. Me viu, me viu. Me viu, me viu. Me viu, me ajuda. Dá pra pegar, tá pra pegar e correr. Os dois aí, os dois aí. Minus 60. Ai, foi foda esse spike. Foda que eu fiquei muito pra trás com o spike, velho. Fui ajudar, fui... Tá encostado, os dois. Virou no double, tia. Ah, eu posso focar direito. Ah, ele tá doendo. Morreu, realmente. Vamos dobrar C, vamos dobrar C? Bora, bora, bora. Estou com o spike, estou trazendo. Estou aqui. Estou sem. Cola aí, Bernardo. Pegar uma aqui. Moro. Estou sem, estou sem, estou sem. Largo de choque. Eu vou chover, eu sabia, mano. Tenho certeza que ele também estava. Está lançado aqui, homem. Estou mirando CT, fiz HE aqui pra me tirar. Pega DD alguém aí. Eu estou DD, estou DD. Ai, HE da Raze. Lá vai fogo! Fogo! 3 CT, 3 CT. Pinga, pinga. Log, log, log. As costas ainda. 3, 5. Fiz vitade já. Essa é uma. Nossa senhora. Nossa. Como é que não deu, velho? Como é que não deu, mano? Vou bangar uma, vou bangar uma. Tem dois, pai. Obrigado. Dois aqui. Peguei. Ele estava no DD também. C, 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 mata ele, mata ele, mata ele. Deu back, deu back o pato, deu back. A Rine está por aqui também já. Mais um, mais um. Os dois aí, os dois aí. Janela, janela, janela. Janela, pegar minha fandom na porta, no DD. Boa, linda, Bernardo Baida. É isso. Faço tudo sozinha. É que eu sou sempre assim. Faço tudo. Faço tudo. É que eu sou sempre assim. Faço tudo sozinha.